Nesse vídeo começaremos com o salve, salve para Gabriel Soares, Jaden Lira, Carlos Henrique, Super Best, Jonathan Santos, Danone OP, HM Olhão ali, Nando Tibiano, Tibeme no World 6, Silas Araújo, Raik Souza Chaves, Akhenaton Games, Jaden Lira de novo, RC Games, Caio Cassiano e Sun Games 112. E esse vídeo foi a pedido do Giliard Souza. Então pessoal, bem-vindo aqui ao vídeo. Como eu falei agora há pouco, vai ser explicando como fazer o Boyz Igor. O Boyz Igor. O pessoal pediu, vamos tentar mostrar aqui como se faz o Boyz Igor. Então vou olhar aqui qual é a fraqueza do Boyz Igor. Então estou indo aqui em status do monstro. Vou passando aqui. Então cheguei aqui no Igor. Vou ver aqui a fraqueza dele. Ó, ele tem quase 90 mil de vida. E ele bate fogo e alma. Fogo e alma. Então pra começar eu vou mostrar como chega nos bosses de Ashmon. Então você, depois de você fazer algumas quests aqui em Ashmon, ter feito as quests do rei aqui de Ashmon. Esse rei aqui que eu vou mostrar agora. Tá vendo? Esse rei aqui vai liberar essa entrada aqui da direita. Essa entrada rosa aqui, ó. Depois que ela liberar, você consegue chegar até o portal dos bosses 70 de Ashmon. Então você tem que passar aqui por esses magos, certo? Então passou na terceira sala aqui à direita, você chega nessa parede aqui, ó. É só empurrar a parede que vai abrir. Certo? Esse é o caminho pra chegar nos bosses de Ashmon. Então passou aqui. Esse caminho você consegue fazer no level 20, level 18. Só que o boss, você só consegue entrar no castelo aqui mal assombrado, no castelo demoníaco, somente 70 a mais. Você consegue pegar esse portal aqui, só pra voltar pra cidade. Certo? O portal do Igor é sala de estudo. Sala de estudo. Então vou ensinar aqui o caminho por dentro do castelo assombrado aqui, ó. Certo? Você no level 70 não consegue sozinho. Pode até conseguir, mas vai ser muito difícil. Então peça alguém da sua guild pra levar por esse caminho que eu vou mostrar aqui no vídeo. Então você pega aqui a direita ou a esquerda, nessa primeira parte. Certo? A direita ou a esquerda. E quando chegar aqui nessa divisão aqui, você vai pra cima. Certo? Aqui os monstros é o Vamp Lord que bate gelo e tem a fraqueza pra soul. E os... Esses magos aqui que eles batem raio e hit e físico, raio e físico. E a fraqueza dele é físico. Por isso que eu tô levando ali arma de físico na mão. Tá vendo? Então, passou deles aqui. Já chegamos aqui na... Na... Na porta da sala do... Do boss. Na porta da sala do boss. Vou matar aqui. Vamos lá. Então passei aqui, ó. Pelos Vamp. Aí você vai pisar naquela parte cinza ali. Pra poder abrir... A porta secreta... Pro boss. Ó. Pisou ali. Vai abrir ali em cima. Quando você entrar aqui, você ainda não começou o boss. Você só começa depois que falar com o NPC lá do boss. Ok? Então o Xadão vai lá falar. E a gente já começa o boss. Então nessa parte aqui... Vai aparecer alguns berramontes. Alguns zumbis. E você tem que ficar no centro... Dos dois portais ali. Dos dois... Aquelas duas torres. Pra poder matar os monstros. E ser teletransportado pra dentro do boss. Só depois que for teletransportado... Como o Xadão acabou de ser... É que você vai para o boss. Realmente. Então você vem aqui pro centro. E começa a matar os monstros que estão ao redor. Certo? Então vamos matar aqui. Agora é minha vez de ir pra dentro do boss. Então vamos aqui. Entrei aqui. Vou aqui matar o berramontes aqui, ó. Que o cara vai puxar. Depois que eu matar o berramontes... Eu entro. Vou entrar agora, ó. Entrei. Então aqui o Xadão já tá matando. Certo? Tá vendo esses dois... É... Negócio pra pisar aqui no centro? Então você tem que pisar nesse negócio no centro. Pra poder os caras que estão lá fora... Entrar. E se não pisar... Eles não entram. Certo? Então ó... Já tá aí ó... A... Terceira pessoa a entrar. O limite máximo pra matar o boss... É quatro pessoas. Então só vai conseguir entrar as quatro. O boss de vez em quando... Ele solta dois tipos de magia. A primeira é essa aqui, ó. Que ele vai... Irritar... É... De... Entre... Entre não. Ele vai irritar. Vinte... Quarenta... Sessenta... Oitenta... Ou cem por cento do seu HP. Certo? E a segunda magia... É essa daí, ó. Que ele fica... Explodindo... Uma... Uma áurea de eletricidade... Que vai... Não vai irritar em você... Mas vai irritar em quem estiver perto de você. Então por isso que eu me afastei do... Da florzinha que estava ali embaixo. Porque senão ela ia levar dano. Certo? Aí como é que funciona a primeira magia? Lá em cima... Tem um pilar de fogo. Certo? Esse pilar... Indica... Quanto... De por cento... A pessoa que vai levar a magia... Vai receber. Certo? Vamos esperar a florzinha aqui, ó. Levar a magia, ó. Ela ficou eletrificada. Começou a irritar... Eu e o Xandão que estava perto. Então ele teve que afastar. Então se não afastar... A gente vai ficar levando dano. Então... Voltando lá para explicar... Como é que funciona a porcentagem. Certo? Tá vendo que lá em cima, ó. Tem um fogo aberto. Como eu acabei de falar, ó. Tá vendo? E tem quatro vasos. Um em cada canto da sala. Quando os quatro estiverem apagados... Significa... Vinte por cento. Agora tem um aceso. Então... Quem levar a magia... Vai levar quarenta por cento do HP. Ali, ó. Quatrocentos e doze. Então a florzinha... Tem... Mil e um pouquinho de HP. Certo? Quando os dois lá de cima... Ficar aceso. Os dois vasos lá de cima ficar aceso. Significa... Que a pessoa vai levar... Sessenta por cento do dano... Total do seu HP. Tá os dois lá aceso, ó. Quem for o próximo vai levar sessenta por cento. Quando os quatro ficar... Aceso... É morte. O cara vai receber cem por cento de dano do HP. Mas... Se você matar em dupla, em trio... É rapidinho... Como você consegue matar hoje em dia. Então... Raramente você vai chegar até o cem por cento. Viu? O boy, pô... Rapidinho. Ué... Nove minutos só de vídeo. Eu não acelerei... No nada. Nem nada. É isso, pô. O boy é simples. Basta uma pessoa blocar. O set... É o set de fogo. O set, o set, o nove de fogo. A arma, a soul. E meter porrada. É só você ficar atento... Com seu HP na hora das magias. Vê lá a porcentagem. Deixar quando você for tomar magia. Sempre cheio. E é isso. Quando você receber a magia de eletricidade. Você se afasta... De quem está perto de você. Porque vai receber um dano forte. Agora é só se inscrever. E comentar aí abaixo. E ficamos para o próximo vídeo. Valeu pessoal. Tchau. 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 Tchau.